Música Em reconhecimento aos empresários que se preocupam em se atualizar e também se esforçam em capacitar sua equipe de colaboradores, nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro, o Sampapão promove a festa de formatura dos cursos Gerente de Padaria, o Gepad, e o técnico em panificação. Uma grande festa para o setor. Confira! Música Seu Manuel, duas turmas formadas hoje aqui, isso significa melhores profissionais no mercado, não é mesmo? Sem dúvida, isso nós precisamos, as grandes padarias que nós temos hoje, elas necessitam dessa mão de obra. E para nós, donos da padaria, isso é muito bom. E o Instituto está aqui para isso mesmo. Eu acho que o conhecimento vai enobrecer qualquer padaria e qualquer estabelecimento de alimentação. Se a gente pensar que o conhecimento, ele pode melhorar cada vez mais o nosso estabelecimento, isso faria com que cada profissional buscasse mais e mais aprender e se inovar e se atualizar. O que mais me influenciou foi as aulas de marketing, que eu já tinha algumas ideias e eu consegui aprimorar elas. E também o que me ajudou bastante foi na parte de RH, que não é minha especialidade, mas eu acabei ganhando bastante conhecimento. Em relação à busca pelo curso, por que você veio aqui no IDPC? Na verdade, o meu chefe, ele é um dos diretores aqui do sindicato, ele me abordou, conversou sobre o curso e eu achei muito interessante, foi para ele, olha, eu quero começar o mais cedo possível. O que me fez procurar o curso do IDPC foi para acrescentar um quesito a mais no meu currículo e buscar mais aprendizado na minha área. Porque é uma área que está em grande expansão e a gente tem que buscar cada dia mais aprendizado para que nós possamos ser ótimos profissionais. O que a senhora achou do curso? Ele superou as expectativas? Superou muito, muito. Que nota a senhora daria? Daria 10. A iniciativa de se atualizar e capacitar sua equipe dá o destaque merecido ao empresário que oferece o melhor atendimento, serviços e produtos aos seus clientes. Tudo sobre o setor de panificação você confere aqui na TV São Papão. Legenda Adriana Zanotto